Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe Águia, tributária, e eu vou mostrar as novidades e as melhorias que nós fizemos nesses 15 dias. Então nós fizemos a atualização da nova tabela do IPPT para a versão 17.2.b. A partir do dia 1º do 10, a tributação média dos produtos já está saindo com a nova chave, de acordo com o que está em negrito aí para vocês verem. Nós fizemos uma adequação na diferença de quebra nas guias de carro forte, nós fizemos adequação na contabilização. Então quando for lançado essa despesa, como é uma despesa para a empresa, ela vai ser lançada com sinal de crédito e a primeira contabilização vai ser debitada a despesa com quebra de carro forte e creditado numerários em trânsitos. A segunda contabilização, no momento da conciliação, vai ser o débito numerário em trânsito e o crédito em conta banco. Nós colocamos também a informação aqui para o usuário saber como que vai ser contabilizado. Nós fizemos uma adequação também no SPED contribuições referentes às contas contábeis. Então, de acordo com a versão nova 1.22, o guia diz que todas as empresas que são optantes pelo regime não cumulativo, todas as operações que gerarem crédito ou débito relacionado ao PIS e COFINS, elas devem ser geradas com conta contábil. Então nós adequamos para que seja gerado dessa forma. Nós fizemos também a exportação da figura fiscal dos produtos com todas as informações descritivas do produto e a tributação federal e estadual com relação à entrada e saída. Então acessando essa tela, o usuário vai poder escolher os filtros ou simplesmente escolher a opção de todos e clicar em gerar. Aí vai ser gerado um arquivo em formato CSV e esse arquivo vai ficar gravado lá no drive. Ele vai poder baixar e ver as informações. Aqui eu trouxe para vocês o formato do arquivo e todas as informações que ele vai gerar relacionado ao produto. Nós fizemos também uma adequação relacionada à apuração de tributos para que todas as escritas e documentos que saiu com o CST de não incidente, ele seja apresentado na apuração de tributos para que quando o usuário for conferir com o registro EFCE do SPED, ele possa saber quais foram os valores enviados com esse CST. E é isso pessoal. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Denis Augusto. Trago a apresentação das últimas melhorias dos 15 dias no módulo comercial e operações. Primeiro vamos falar do recebimento de mercadorias. Hoje vai ser possível processar notas fiscais de importação direta com os CFOPs 3551 e 3556 para as operações de compra de ativo imobilizado e material de uso e consumo adquirido fora do país. Então aqui a exemplificação da tela do recebimento. Já encontra-se disponível as duas operações. Segue o mesmo fluxo de uma mercadoria normal de compra para revenda, onde tem que ser informado também os dados da declaração de importação. Nós implementamos no cadastro de patrimônio uma diferenciação, onde nós permitimos o usuário informar se o produto é importação direta sim ou não. E o mesmo aplicamos para o produto no cadastro de uso e consumo. Também tem aqui a opção dele falar importação direta sim ou não. Agora nós vamos falar um pouquinho da área logística. Na parte de distribuição forçada por produto, nós implementamos a modalidade do usuário conseguir informar o item equivalência, que seria o item caixa. Então hoje ele pode fazer a distribuição. Gostaria de frisar que os estoques total, estoque comprometido e estoque disponível, os valores exibidos já são em embalagens e não em unidades. Operações entre lojas. Então agora nós vamos falar sobre o preenchimento dos dados de cobrança. nós criamos uma configuração que esses dados de pagamento no recebimento das notas fiscais nas operações de venda e transferência, quando a origem dos lançamentos forem processados por XML, o usuário nos parâmetros do módulo de compras na aba pertinente a recebimento de mercadorias, ele vai definir qual opção ele vai se utilizar para que seja integrado. Então nós temos calculado os dados de cobrança pelo RP, essa opção vai gerar os duplicatas com datas de vencimento calculada por ele através dos dados de cobrança no cadastro da loja destinatária. E também disponibilizamos receber os dados de cobrança do XML, isso quando informado na tag pertinente, o sistema vai gerar as duplicatas com base nos dados informados no XML do emitente. Se existir ausência desses dados no XML, o RP vai calcular automaticamente de acordo com as informações cadastradas do destinatário. Uma observação importante é que no cadastro de transferência, que no caso de transferência entre lojas, esses parâmetros só vão funcionar se a opção gerar financeiro em operações estiver habilitada. Então lá nos parâmetros do módulo de estoque NFE. Agora falar um pouquinho sobre a inclusão do código interno de produto na impressão do Romaneio, de recebimento. Então hoje, no recebimento de carga, vai ser possível que o usuário selecione através de um, no momento da impressão, através de um combo, se ele deseja imprimir a coluna que exibe o código interno do produto sim ou não. E aqui a apresentação do Romaneio, como ficou exibindo o código interno do item que está sendo recebido na nota. Agora, falar um pouquinho sobre a exportação da lista de produtos. Antes, nós não tínhamos essa melhoria, que foi implementada, que agora na ação de exportar a lista, nós colocamos o, o AJAX não, é, a opção de exportar em Excel, mas somente para os itens que estiverem em linha, né, status em linha na lista do produto, estiverem ativos. Bom, na funcionalidade agora de importar e clonar o cadastro de produtos, antes, o usuário ficava com a tela aberta, aguardando um globinho com a evolução da rotina. Hoje foi implementado o envio do e-mail, tá, que ele vai sinalizar para o usuário se a importação foi concluída com sucesso ou não, assim o usuário não precisa ficar acompanhando, deixa a rotina executando em segundo plano, e ao término ele mostra um e-mail para o usuário, informando que foi finalizado com sucesso ou não. Bom, é isso pessoal, obrigado. Bom dia, meu nome é Gleice, sou da equipe financeira, e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias. Nós fizemos um relatório de divergências de cartões em relação ao EDI. Então, a gente tem algumas divergências que podem ser encontradas nos cartões e que podem impedir a baixa automática. Então, nós centralizamos, antes a gente tinha várias telas que tinham algumas dessas informações, então nós centralizamos num relatório único, onde o usuário já consegue ver todas as divergências que tiver num cartão e ele já consegue corrigir para que a baixa aconteça automaticamente. Então, sempre que houver uma divergência, a gente vai mostrar com esse ícone amarelo, que o usuário vai poder clicar, tem um aviso lá em cima, que ele clica e ele vai conseguir corrigir as informações. Então, inicialmente, nós colocamos três divergências, que é a divergência de conta bancária, que ela acontece quando a conta bancária que a gente recebeu no arquivo de ordem de crédito é diferente da conta que a gente tem na negociação do cartão, a conta que está associada ao cartão no RP. A gente tem a divergência de bandeira, quando a gente recebe um BIM, com um número que não corresponde à bandeira que está no cartão, ou a divergência de autorizadora, quando a gente encontra o cartão pelo NSU, mas no RP ele está como um Cielo, por exemplo, e a gente recebeu ele como Redicar. Então, por exemplo, quando ele clicar ali na divergência de conta bancária, a gente vai mostrar os cartões e vai mostrar a conta que a gente tem no cartão e a conta que a gente recebeu no EDI. Se o usuário quiser, ele clica no botão verde e ele vai aplicar no cartão do RP a conta que veio no EDI para a baixa conseguir fazer esse efeito automático. E no de bandeira, também o de autorizadora, a gente mostra o BIM que a gente recebeu no cartão, ali naquela parte de cartão do EDI. E na parte do cartão do RP, a gente mostra a bandeira que tem cadastrada. E aqui na parte de baixo, a gente mostra as bandeiras que estão associadas ao BIM que a gente recebeu no arquivo. Então, o usuário pode selecionar qual que é a correta e aplicar também para a baixa seguir automaticamente. Outra melhoria, nas mudanças que os bancos fizeram na plataforma de cobrança, houve uma mudança também na tratativa de multa. Antes, então, a gente aplicava a multa após a data que ele colocou. Então, nesse exemplo que ele colocou multa após o dia 1 do 9, as multas seriam aplicadas e enviadas no arquivo a partir do dia 2. Com as mudanças da plataforma, agora é a partir do dia que ele coloca. Então, a partir do dia 1, a multa já vai ser enviada no arquivo de cobrança, na remessa. E uma outra melhoria que a gente fez é a impressão de comprovantes de pagamentos de títulos. Então, a gente tinha antigamente só para o banco Caixa, agora nós disponibilizamos para o banco Bradesco. Então, quando a gente receber o arquivo de retorno com as informações, a gente vai exibir esse botão de imprimir comprovante. Ele vai sair num modelo parecido com esse. Só que para a gente conseguir imprimir esse modelo, é preciso habilitar esse parâmetro, porque a gente precisa receber um segmento específico do banco. E para a gente conseguir receber, a gente precisa também enviá-lo na remessa. Então, habilitando esse parâmetro de solicitar a autenticação bancária no retorno, a gente vai conseguir imprimir esses comprovantes. Por enquanto, só para pagamentos de títulos. Em breve, a gente vai disponibilizar também para pagamentos de tributos e outros tipos também. E é isso. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou apresentar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas nesses últimos 15 dias. Uma delas é que no cadastro de vendedor externo, incluímos a opção para escolher quais os pedidos que o vendedor poderá fazer, tanto no aplicativo quanto no RP. Então, é só selecionar o tipo de pedido que já vai ficar disponível para o vendedor. No aplicativo, é necessário sincronizar com o RP para receber essas informações alteradas no cadastro. Então, ao mudar aqui, já salva automático, então não precisa de botão salvar na tela. Outra melhoria também, e funcionalidade para quem é da distribuidora, eles gostariam de saber qual era a quantidade separada com o pedido original. Então, assim, essa coluna separada só vai ser exibida depois que o pedido estiver fechado. Então, dá para comparar a quantidade que foi pedida originalmente com a que foi separada, e lá no topo, a gente coloca o valor original e o valor separado para essa diferenciação. Na roteirização também foi incluída uma nova coluna com esse valor separado, para diferenciar do valor do pedido com o valor separado. Incluímos uma nova funcionalidade, que uma das necessidades é assim, o caminhão está lá no cliente para entregar a mercadoria e algum pedido está em algum problema. Então, é necessário criar um novo pedido, clonar com base naquele que está sendo entregue. E a roteirização que está sendo entregue, aquele pedido que está sendo clonado, ele precisa entrar dentro daquela roteirização, porque o motorista vai receber esse pagamento. Então, assim, ao clonar um pedido, e esse pedido de origem estiver dentro de uma roteirização que estiver com status, pode estar com status em trânsito ou aberto, ao finalizar o pedido, vai aparecer essa mensagem que se deseja ou não incluir dentro daquele roteiro. Porque, às vezes, esquece de colocar o pedido no roteiro, o motorista acaba não recebendo o pagamento desse frete. Então, essa funcionalidade só são para pedidos clonados, que têm origem, e esse origem estão dentro de um roteiro de entrega. Aí, tem a opção aqui, se ele deseja continuar incluindo o roteiro ou não, vai a critério do usuário. Também, dentro do roteiro de entrega, também naquela opção ali, adicionar pedidos, também é possível incluir o pedido, caso ele não fez isso na hora de fechar o pedido. Então, ele pode entrar dentro do roteiro, adicionar pedidos, aí inclui o pedido nesse roteiro. Dentro do relatório de... na consulta de vínculo de vendedor e cliente, foi incluída uma nova coluna, que é a informação do desconto financeiro do grupo econômico. É mais para a pessoa visualizar qual é o valor do desconto do grupo. No aplicativo de força de vendas, foi incluída uma nova funcionalidade, a tabela de preços, para a consulta dos vendedores. Então, assim, era uma das necessidades do pessoal consultar as tabelas que estavam disponíveis para aquele vendedor. Então, dentro daquele menuzinho, do canto, no caso direito, tem a opção tabela de preço. Aí, ao clicar, são exibidas as tabelas. Naquele filtro, lá no canto, são filtros avançados, que ao clicar nele, tem a opção de produtos, que aí você consegue buscar os produtos das tabelas disponíveis, ou o grupo econômico das tabelas. Então, ao clicar uma opção ou outra, e clicar em filtrar, serão exibidos, no caso, os produtos. Aí, nesse detalhe aqui, eu entrei numa tabela, aí são exibidos os produtos dentro da tabela, com os detalhes de preço, o preço padrão, o NCM também, o pessoal pediu essa informação, com a descrição, o fabricante também do produto. Na parte inferior, tem a opção de selecionar, com base no prazo que está cadastrado, qual é o preço que vai ser a tabela. Então, por exemplo, ao selecionar um prazo, automaticamente os preços são alterados com base naquele prazo que está cadastrado. E se tiver algum custo financeiro, será adicionado aos preços, só para visualização. Fizemos uma nova tela para a consulta de averbação das notas de saída. Então, assim, tem os filtros aqui de loja, número da nota, o período da emissão das notas, e se foi averbado ou não. Essa averbação, para quem não conhece, é relacionada à entrega de mercadoria. Então, por exemplo, essa averbação está relacionada à seguradora. Então, tem seguradoras que averbam uma entrega e você é obrigado a informar todas as notas de saída daquele dia da distribuidora ou da indústria, depende de qual está relacionada à seguradora. Então, assim, você é obrigado a selecionar todas as notas de saída, independente se vai ser entregue ou não, porque o que eles controlam são as numerações de saída impressas pela loja. Essa consulta não existia, só tinha a opção de gerar o arquivo. Então, serão listadas as notas que são de saída. Aí tem a opção de selecionar elas e gerar e criar o arquivo da averbação, que aí vai automaticamente para dar para o drive da loja. Fizemos também uma nova funcionalidade que é, dentro do ETQ Web, a impressão de cartazes. Então, tem duas opções pré-definidas que são a de preço normal, que é esse modelo, o logo, automaticamente, a gente pega do logo do cliente que está sendo logado. Então, esse exemplo está o da BlueSoft. Esse é o preço normal e esse é o preço de oferta que foi criado. Então, já está disponível no ETQ Web, é só selecionar essa opção lá. Será gerado um PDF dessas informações conforme o produto selecionado. Obrigado, pessoal. É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner. Vou apresentar as novidades e melhorias da equipe Fenix, referente ao e-commerce, Cosmos e BI dos últimos 15 dias. A primeira delas é no e-commerce. Criamos uma opção nova no menu que são as ofertas. Então, além das categorias que já são definidas no ERP, sempre vai ter agora o menuzinho de ofertas com link para todos aqueles produtos que estão com preço de oferta ou em algum pack virtual. Então, facilita o cliente a encontrar os produtos com os melhores preços. Além disso, colocamos agora também o texto de imagem meramente ilustrativa embaixo das fotos para evitar problemas futuros. Na versão desktop, agora, por padrão, a gente exibe 120 produtos por página. E no mobile, continua ainda 30, porque como a tela é menor, então, e para carregar mais rápido, a gente manteve 30, mas teve a necessidade de ser 120 para a versão desktop por ter uma tela maior. Foi liberado também o aplicativo do Public Drive, o nosso primeiro aplicativo de e-commerce, já está disponível nas stores. Eu tinha mostrado, acho que, na review passada ou no anterior, e agora já está disponível para todo mundo utilizar. Bom, e aí, com esse aplicativo, todos os clientes da BlueSoft, com e-commerce da BlueSoft, vão ter também a possibilidade de ter esse arquivo, esse aplicativo com o logo próprio, com o nome próprio, na store. Então, qualquer cliente da BlueSoft que quiser ter o e-commerce em um aplicativo específico, já está disponível essa opção. Também no e-commerce, incluímos a opção de lista de compras, então, agora, o usuário, ele pode criar uma lista de compras, sei lá, churrasco do fim de semana, ou, sei lá, festa de fim de ano, alguma coisa assim, e adicionando os produtos. Então, na tela de produtos, a gente tem a opção de adicionar a lista de compras. Quando ele clica em adicionar, abre um modal com as listas de compras, então, ele já pode informar a quantidade, clicar no adicionar, e aí mostra a opção de remover daquela lista, quando ele já adicionou. E aí, no menu do usuário, lá, tem a opção agora de minhas listas, que ele pode ver todas as listas que foram criadas, quantos itens, qual é o valor daquela lista no momento. Ele pode abrir, ou abrir para visualizar aquela lista, editar as quantidades, ou clicar no botão de comprar, que vai adicionar todos os itens ao carrinho. Então, se já tiver algum item no carrinho, ele junta também com os itens da lista. Se for o mesmo item que está no carrinho, ele só soma a quantidade. Então, se tinha 10 na lista e 10 no carrinho, vai virar 20 lá. E aí, ele consegue finalizar, ou adicionar outra lista, e juntando tudo, e no final, finalizar a compra. Fizemos uma melhoria também na parte de edição de e-mails. Então, agora, a gente está listando todas as variáveis. Tivemos que mudar um pouquinho a dinâmica de como era feita a edição do e-mail. Antes, a gente permitia alterar todo o texto. Mas, agora, algumas partes vão ser fixas para ajudar na edição e evitar que tenha problema. Então, por exemplo, a tabela ali, ela é fixa. Ele pode mudar o header, ou, por exemplo, o texto valor das mercadorias, mas, tipo, o total é obrigatório que sempre tenha no e-mail, para não ter perigo de remover sem querer e não enviar o total para o cliente. Então, algumas partes são fixas, mas os textos todos podem ser alterados. E é isso.